O valor de I, 1996. 1996 dividido por 4, que é igual a 499, resta a 0. I sobre 0 é igual a 1. O produto, 5 mais 7i, vezes 3, menos 2i, vale. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10i. Mais 7 vezes 3, 21i. Mais 7, menos 2i. Muda o sinal, 14i ao quadrado. Embaixo, 15, menos 10i. Mais 21i, mais 14. O total dá 29, mais 11. Se o número complexo Z é tal que Z é igual a I elevado a 45, mais I elevado a 28. Então, Z é igual a, vamos lá, 45 dividido por 4, dá 11, resta a 1. 28 dividido por 4, dá 7, resta a nada, ficou 0. I elevado a 1 é igual a I. I elevado a 0 é igual a 1. Então, o resultado deu Z é igual a 1 mais I. Qual o valor R$ 24,00 para que o produto 2 mais I, vezes 3 mais I, seja o imaginário puro? 2 mais I, vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais M, vezes I, 2i. Mais 3mi, mais mi ao quadrado. 6 mais 2i, mais 3mi, menos M. Para ser o número imaginário puro, M é igual a 6. E é isso aí, galerinha.